Então gente, vamos nessa, que hoje eu andei, hoje foi, hoje eu andei, sabe o que é isso? Tem mal que vem pra bem, todas essas punhaladas que eu vim acumulando esses meses e meus supostos colegas, amigos e conhecidos, serviu pra me fazer mais forte, sabe? Eu agora me sinto sozinho, só eu e Deus e minha esposa e meus filhos, mas numa solidão profunda, aonde eu só vou dar pra aqueles seres humanos que se acercarem a nós, aquilo que eles, que convenha ao grau do pensamento deles, sabe? Se eles quiserem ser ajudados, vão ser ajudados, se eles quiserem conversar besteira, a gente vai conversar besteira. Eu não vou deixar de ser sociável, mas eu vou me trancar no meu mundo e não vai ter quem entre nele. Dessa vez, Deus disse assim, ó, só eu e você, como eu fiz com as pessoas que influenciaram o mundo e me abandonaram, sabe? Os físicos, os filósofos, né? E as pessoas que Deus deu a inteligência para que esse mundo ficasse assim, maravilhoso pra nós, né? As teorias, a física, a química, a biologia, todas essas áreas que Deus levantou os seres humanos que eram pra ser profetas, adoradores dele. E hoje em dia, o que que são? São pessoas adoradas por nós. Nós é que ficamos batendo palma pra eles. Nós é que adoramos eles, em vez do Criador que fez eles. Você tá me entendendo? Então, meu amigo, eu vou andar, vou andar, hoje eu tô meio chateado, eu vou andar até minhas pernas não aguentar mais. Sabe? Porque chega, meu amigo, chega de gente estar em cima de mim. Poxa, às vezes eu vou contar um detalhe pequeno, né? Um detalhe pequeno, não é importante. Mas tem muita gente que pediu pra me fazer canal e que não me apoia. Às vezes qualquer besteirinha que eu tô dizendo no Facebook me apoia. Quer dizer, pra você ver. Quer dizer, o que que é isso? Porque aqui corre o risco de eu ter algum retorno financeiro. Qual é o problema? Vocês não me conhecem, não sabem que há muitos anos, olha esse cano. Não sabem que há muitos anos eu tive possibilidade de ter muitas coisas. E que quem conhece o que é dinheiro e sabe mesmo que a trajetória da vida foi por esse lado. Você não sabe que a gente tem outra concepção do dinheiro? Das coisas da vida? Isso aí prova que meus colegas e meus amigos, eles não acreditam em mim. Sabe? Eles não acreditam em mim. E eu perdoo, eu fico na minha, mas eu não... Eu agora sou eu e Deus. E a minha esposa. Às vezes eu pago pela minha esposa. Minha esposa faz aí, fala... Gente, na rede social lá, é eu, minha esposa e meu filho. Tudo é eu. Tudo é eu. Se minha esposa... Comparte uma foto, sou eu. Se minha esposa fala alguma besteira, sou eu. Tudo é eu. Nada é ela. Sabe? Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a cobrar de mim, a me ver. Mas isso vai terminar. Eu não estou nem aí, sabe? Para o que as pessoas vão dizer de mim. Eu não estou nem aí para as pessoas... Porque o medo e essas atitudes fazem a gente atrasar o chamado de Deus na nossa vida. Todo mundo fala dos discípulos, o que aconteceu, o que passou. Mas ninguém compreende no seu cérebro que tem que tomar cuidado para não ser estorbo na vida das pessoas. Todo mundo fala de ziba, de ziba, de ziba. Mas a maioria das pessoas são ziba, sabe? A maioria das pessoas chegam e ficam meio que atrasando as coisas. E é isso aí. Eu estou falando em outras coisas. Outras coisas que me traicionaram. E já vai fazer muito... Eu não vou nem dizer meses para as pessoas não calcularem. Fazer um tempo que eu peguei essas ligações. Que eu peguei esses áudios. Que eu peguei essas coisas. Que eu ouvi, que eu me decepcionei já faz tempo. Porque eu falei, eu não vou comentar agora, senão a pessoa vai associar. Eu não quero que a pessoa saiba. Eu não quero, não. Eu quero que a pessoa... Porque senão vai se pôr estranho. E alguém diz assim, ui, me pegaram no flagra. Vai estragar a amizade. Vai estragar, sabe? Eu vou deixar... Eu tenho essa forma de pensar. As pessoas podem pensar, esse cara é muito doido. Mas é. Eu vou continuar falando com todos, mas não vou nunca mais confiar em ninguém. Nunca mais. Sabe o que é nunca mais? A gente nunca deve dizer nunca. Mas eu não vou confiar mais em ninguém. Em ninguém. Somente em Deus. Né? Vou conversar, vou falar besteira. Né? Mas nunca mais confiar em ninguém. Porque isso que passou foi muito grave. Fazer um tempo já. E eu fiquei guardando. E agora Deus disse, fala. Fala para as pessoas o que que... Para as pessoas meio que ficarem aí, sabe? Analisando, né? Que você sabe. Você continua conversando. Você continua falando. Você tem muitos amigos. Você continua ajudando. Você continua alertando. Mas você sabe. Que essas pessoas foram Judas. Porque comentar sobre mim. As coisas que eu escutei. Depois de me respeitar. Depois de me paparicar. Às vezes, né? E é mesmo. E Deus disse, hoje é dia. Eu estava nas montanhas ali. O Senhor vai fazer um tempinho já. Eu falo ou não falo? E Deus disse, fala. Arrebenta. Arrebenta. Fala. Entendeu? Então é isso, gente. Vou subir mais, gente. Hoje eu estou. Em energia divina. Do ser que nos criou. Vou subir. Vou subir. Hoje em dia vai ser o dia que eu vou. Colocar todas essas chateações para fora. Peço desculpa para a galera. Que não tem nada a ver com isso aí. Fiquem com as imagens. Mas isso aqui. Deus sabe em qual coração vai bater. Né? É isso aí, gente. Fica um abraço aí. Eu volto já já. Tchau.